Dia 13 de julho é lembrado o dia mundial do rock. Como cai nenhuma quinta-feira e Nova Mutu não poderia deixar de comemorar essa data, no próximo sábado acontece um evento especial voltado à data aqui ao lado do Lago do Semeador. A gente tem uma programação toda especial para toda a família. A partir das 17 horas no Lago do Semeador, a gente vai ter participação dos motoclubes aqui do nosso município, vai ter participação do Clube do Carro Antigo, vai ter a praça de alimentação com os food trucks e daí a partir das 17 horas já teremos o início das apresentações musicais, bandas do nosso município que a gente convidou para estar participando, para ser apoiador desse evento e teremos uma banda convidada de outra cidade. A adesão do rock aqui na nossa cidade a gente pôde ver que é bastante positiva no encontro de carros. Isso, no Enquanto do Carro Antigo a gente teve uma boa percepção do público que participa desses eventos e diante dessa data comemorativa para esse gênero musical, a gente resolveu estar realizando esse evento aqui no nosso município. Podemos falar também que como vai começar às 5 horas da tarde, são 8 bandas que irão participar e o evento vai até tarde. Isso, a programação inicia a partir das 17 horas. Quem quiser sentar lá no gramado, leva o seu tereré, seu chimarrão, participe, traga toda a família e daí teremos algumas bandas que estarão se apresentando durante a noite. Então é uma programação especial para que todos possam participar, se divertir e curtir esse momento.